Nós estamos chegando nesse momento, eu passei para vocês uma das imagens, nós temos muitas outras imagens desses eventos que aconteceram hoje pela manhã, horário de Brasília, já próximo do horário do almoço, começo de tarde, horário local. Então, ontem, nós tivemos um abate de um helicóptero, é praticamente certo, a gente consegue dizer isso de maneira mais categórica, nós tivemos um abate de um helicóptero sobre a Crimea. A priori disseram que poderia ter sido fogo amigo, que poderia ter sido algum problema mecânico, mas o primeiro M8 que foi abatido hoje, já também houve essa situação, onde aventaram que essa questão do fogo amigo, de um problema técnico, pudesse ter sido ali a intercorrência que teria levado à destruição dessa aeronave. Então, o que a gente vê é que está tudo imbricado em 24 horas, pelo menos 5 eventos desses, existem rumores em relação a outros eventos, mas que a gente não vai alimentar. Agora, são rumores. O que fica difícil nesse momento é imaginar que a resposta da Rússia pare nesses ataques à região oeste, extremo oeste da Ucrânia. Está acontecendo agora. Remyonitsky, na fronteira com a Romênia, que já foi atacada ontem e que tem vários paióis. Está acontecendo agora, em relação a Lviv, aonde vários ataques são sentidos nesse momento e aonde os alarmes soam. Está acontecendo agora também, da mesma forma em outras regiões contíguas das fronteiras da Polônia e a fronteira da Romênia, aonde tem entrado aí a maioria dos equipamentos para os ucranianos empreenderem essas ofensivas que nós estamos observando nesse momento. Os alertas aéreos estão ativados nesse momento em quase todo o território da Ucrânia. A área afetada inclui vários oblás, basicamente oblás centrais e em direção ao oeste, e Nikolaev e Odessa também são, nesse momento, objeto de ataques. Os ataques estão concentrados, como eu disse, na fronteira da Romênia e na fronteira da Polônia. Parece a resposta militar da Rússia nesse momento, em que nós temos pelo menos sete bombardeiros estratégicos, TU-95, nos céus, desfechando lançamentos contra o território ucraniano. Agora, é importante dizer que nesse contexto, o Oblasti-Hemeunitsky, como está dizendo o Lentes e Cliques, que fica aí próximo à Moldávia, que fica próximo também à fronteira da Romênia. Vocês sabem que a Moldávia é um landlocked, é um território sem litoral. Ela está ali encravada entre a Romênia e a Ucrânia. Então, muitos desses mísseis passam ali por essa região de uma forma muito próxima da fronteira da Moldávia também. O que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo, que eu julgo, ser a represália em relação a esses ataques onde as aeronaves foram abatidas. Ternopil também, Kiev nesse momento com sirenes, Lviv nesse momento também sendo atacada. Esse ataque está provocando vários alertas também em Ivano-Frankivsky, também na região de Kerson. Enfim, da Ucrânia Central para o Oeste, muitos e muitos e muitos e muitos locais estão sendo atingidos com explosões. Falam em utilização, o Fernando Alarmo em Kiev, de calibres também nesse momento. Nós vimos dias atrás, por exemplo, lançamentos de grandes quantidades de mísseis Skanda em direção a objetivos no território ucraniano. Quando a gente fala em cáliber, esses ataques de cáliber, naturalmente, eles são bastante mais danosos. Eles são bastante mais extensos. E, geralmente, eles buscam alvos de concentração, tanto de tropas como de concentração também de ativos que são empregados nessa contra-ofensiva, ou que seriam empregados nessa contra-ofensiva. Então, vamos lá.